Sonhar contigo Viver pensando em ti somente Viver te amando, ser só teu eternamente Este é o meu maior desejo Tomar tuas mãos, calar tua voz No novo beijo E ter-te sempre bem junto a mim Viver te amando, ser só teu até o fim Sonhar contigo Por toda a vida Sonhar contigo Meu amor Minha querida Viver pensando Em ti somente Viver te amando, ser só teu eternamente Este é o meu maior desejo Tomar tuas mãos, calar tua voz No novo beijo E ter-te sempre bem junto a mim Viver te amando, ser só teu até o fim